Não corra atrás de clientes, você não precisa disso. Como assim? Como que eu vou vender se eu não correr atrás dos clientes? Bom, eu não preciso correr atrás dos meus clientes, eles vêm até mim. Acredite, eu sou a Miriam Zul, eu sou do Ateliê Arte Companhia, eu tenho mais de 10 anos em experiências de festas e personalizados, eu tenho uma loja física que nós atendemos de segunda a sábado e aos finais de semana eu saio para fazer as minhas montagens de festas. E eu vou te contar como as clientes chegam até mim. Faz 10 anos que eu estou no mercado, então eu tenho muita experiência para compartilhar com vocês. E agora eu vou te dar 3 passos que se você fizer, você com certeza não precisa mais correr atrás de clientes, porque você vai se tornar uma pessoa conhecida e as pessoas vão querer fechar negócio com você. A primeira coisa que é primordial é que você dê atenção ao cliente quando ele vira até você. Parece uma bobagem, né? Como assim? Não vou dar atenção? É verdade, tem muitas pessoas que não dão atenção devida para o cliente. Você já foi numa loja em que você não foi bem atendida? Em que as pessoas nem ligaram porque você entrou na loja? Então, o nosso comércio está cheio disso. E eu vou te falar que eu não preciso correr atrás de clientes, porque eu sempre prezei em dar atenção para esse cliente. E como eu faço isso? Bom, esse cliente ele pode vir de 3 formas. Ele pode vir através de um e-mail, que ele te achou na internet, num site, ou alguma coisa assim. Ele pode vir através da sua loja física, se você tiver. E ele pode vir também através de uma mídia social, ou o WhatsApp, ou o Instagram, ou o Facebook. Enfim, ele pode vir de 3 formas. A primeira coisa que eu devo te dizer é que você precisa retornar para ele. Então, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja lá no Instagram, você precisa dar um retorno para ele. Então, se ele te chamou, automaticamente já mande uma mensagem o mais rápido possível. Miriam, mas às vezes eu não tenho tempo. Sim, você precisa parar. Pense que ele é um potencial cliente. E você precisa parar para dar atenção para ele. Mesmo que você fale para ele, mais tarde eu entro em contato. Mas você deu um retorno. Esse é o primeiro diferencial. A pessoa vai ver que você está se importando com ela. E você consegue fazer isso. Você recebeu a mensagem? Hoje está muito fácil, gente. Hoje o celular está na nossa mão. Então, a gente consegue, em alguns cliques, dar um retorno para o cliente. Isso é bem fácil de fazer. E você vai conseguir. Segundo passo. Você precisa, depois que você fechou a sua venda, mostre o processo para o cliente. Porque a gente fica muito curioso quando a gente manda fazer alguma coisa. Desde uma barra de calça, até um produto que você mandou fazer para uma festa, para um evento. Ou até a lembrança personalizada do seu filho, que você mandou fazer em algum lugar. Você não quer saber? Você não quer saber como que está a arte? Você não quer saber se a pessoa está fazendo? Você não quer saber se ela já postou? Então, é essa curiosidade que você precisa sanar no seu cliente. Então, mostre o seu processo. Então, você fechou. Você deu atenção para o cliente. Ele fechou o produto com você. Qual é o segundo passo? Durante o processo, até a entrega, você vai continuar em contato com esse cliente. Seja você. Não precisa fazer um e-mail todo formal. Ou uma mensagem formal. Estou aqui para apresentar. Não, manda uma foto. Fala, oiê. Olha aqui. Estou produzindo o seu produto. Nossa, a pessoa fica tão feliz. Porque você surpreende ela já com a execução do seu produto. Passo 3. Entregue antes da data. Como que você faz isso? Eu vou te contar um segredo de como eu faço. E você vai ver como o cliente vai ficar encantado. Faça isso. E depois você vai me contar se deu resultado ou não. Qualquer produto que você faça, você sabe o tempo que você leva para fazer. Então, por exemplo. Eu sei que para eu entregar 10 caixinhas, eu preciso de 3 dias. Por exemplo. Eu tenho um dia que eu tenho que comprar mercadoria. Eu tenho um dia que eu vou ter que fazer o recorte aqui. E eu tenho um dia para montar as caixinhas. Eu sei que são 3 dias que eu preciso dar para o meu cliente para entregar essas 10 caixinhas. Só que eu sei disso. Mas ele não sabe. Ele vai me perguntar. Então, ele pergunta assim. Em quantos dias você entrega? Eu, em vez de eu falar para ele que eu entrego em 3 dias, eu vou falar para ele que eu entrego em 5 dias. Então, eu criei a expectativa no cliente que eu vou entregar em 5 dias. O que vai acontecer? Eu vou fazer essa caixinha. Eu vou comprar. Eu vou montar. E quando chegar no terceiro dia, ou até antes, né? Porque conforme a sua expertise no negócio vai acontecendo, você vai criando prática. Você vai cada vez fazendo mais rápido e vai entregando antes. Mas vamos dizer que no terceiro dia essa caixinha está pronta. O que vai acontecer? Você vai ligar para o seu cliente e dizer o seguinte. Oi, tudo bem? Então, o seu produto já está pronto. O cliente vai falar. O quê? Já? Então, você imagina. Você deu atenção a ele. Você se importou com ele através do e-mail. Você passou o orçamento rápido. Ele aprovou. Aí, segundo passo que eu ensinei. Você mostrou o seu processo. Você mostrou o processo do produto, tirando uma foto, mandando, dizendo que você está comprando a cor do laço. Ele está sabendo que você está mexendo no produto dele. E o terceiro? Você, na hora de entregar, você surpreendeu o seu cliente entregando antes da data. Então, ele não sabia que você demorava só três dias. Ele estava esperando que você demorava cinco. Mas daí, você entregou no terceiro. E sabe para que servem esses dois dias que você deu a mais? Exatamente para os imprevistos. Então, por exemplo, aqui na loja, já diversas vezes choveu e acabou a luz. Então, você imagina se eu dou o prazo de três dias e no segundo dia acaba a luz? Ou então, eu fui comprar o papel e não tinha a cor que ele queria naquela loja. Eu vou ter que procurar em outro lugar e é mais longe. Então, assim, os imprevistos ocorrem. Então, qual é a minha dica? Dê sempre um tempo a mais. Você vai estipular o tempo ideal para você. Eu aqui, por exemplo, dependendo do produto, eu dou dois dias, uma semana. Se eu vejo que o negócio vai pegar, que o bicho vai pegar, que é um produto muito complicado de eu fazer, o que eu faço? Eu dou um prazo maior para eu poder ter esse tempo do problema acontecer e eu poder, mesmo assim, entregar dentro dos cinco dias. Você fazendo isso, não tem como o cliente não se encantar com você. Não tem como. Sabe por quê? Porque hoje no mercado, seja ele em qualquer ramo de atividade, as pessoas não estão cumprindo mais prazo. As pessoas entregam do jeito que elas querem, de qualquer jeito. E você cria uma expectativa de receber, seja um produto qualquer, uma bobeira, um desodorante que você compra pela internet. Você quer receber naquele dia, porque foi prometido para você naquele dia. Então, se coloque no lugar do cliente. Assim como você não gosta de não ser atendido na data, então dê um prazo a mais. Porque se chegar antes, isso vai ser uma coisa muito legal. O cliente vai se surpreender. E quando ele for falar de você, ele vai falar, pode fechar com ela. Você acredita que ela entrega até antes da data? Ok, como assim? Ela entrega antes da data. Enfim, você encanta o seu cliente. Vamos relembrar os três passos. Primeiro, dando atenção. Olhando nos olhos. Se o cliente vier até você, na sua loja física, olhe nos olhos. Dê atenção. Pare de fazer qualquer coisa e seja presente para aquele cliente naquele momento. Segundo passo, mostrar o processo. Você vai estar passando para ele que você está mexendo naquele produto e está preparando aquele produto. Ele vai se sentir muito importante. E o último passo, entregue antes da data para que você surpreenda o seu cliente. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai virar o jogo em relação à quantidade de clientes que você tem. Agora, se você quiser fazer um comentário, uma pergunta, faça aqui nos comentários abaixo que eu vou ter um prazer de responder para você. Vamos lá.